De acordo com o Instituto de Economia Agrícola, o agronegócio do estado de São Paulo cresceu 3,9% em relação aos quatro primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril deste ano, as exportações do agronegócio paulista atingiram 5,82 bilhões de dólares, 3,9% a mais do que no mesmo período em 2016, quando o resultado do comércio externo do setor chegou a 5,60 bilhões de dólares. As importações também subiram 12%, resultando em um aumento de 1% no saldo comercial em relação aos quatro primeiros meses de 2016. O estudo detectou ainda que as importações paulistas nos demais setores somaram mais de 15 bilhões de dólares e as exportações mais de 9 bilhões de dólares, gerando um déficit externo de mais de 5 bilhões de dólares. De acordo com o levantamento, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as importações do setor cresceram 21%, também comparadas com o mesmo quadrimestre de 2016, somando 10,3% do total importado. O superávit do agronegócio no primeiro quadrimestre de 2017 foi de mais de 24 bilhões de dólares, sendo 1% superior ao mesmo período do ano passado.